Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa que é bi-semanal do Pretzel. Talvez a gente fique um pouquinho fora do nosso schedule ali, porque a gente se mudou. Veja só, com tantos views no YouTube, né? A gente já subiu uma posição internacionalmente famosa, a gente tá no ranking mundial de YouTubers mais assistidos. A gente se mudou, a gente tá no estúdio novo. A gente tá nos top 5 do Brasil. Casa nova, tipo... O cenário novo ainda estamos em transição, né galera? Então não reparem na bagunça. E aqui do meu lado está a pessoa que cura você de todas as doenças, o nosso querido doutor... É... Não precisava disso. Um fotógrafo é literalmente alguém que desenhou com luz. Um homem que escreve e recicla o mundo com luzes e sombras. São da Terra, pra quem não se lembra, foi aquele documentário lá com o Sebastião Salgado, que concorreu ao Oscar do ano passado. Ou desse ano? Desse ano. É, então. Olha lá. É, concorreu ao Oscar de melhor documentário. Na produção do filme e direção tem um gringo, acho que o cara é francês. E o filho do Sebastião Salgado, né? Que dirigiu e ajudou a escrever e a produzir documentário. Esse documentário conta a trajetória, a vida do Sebastião Salgado. E não sei se por ter na produção, na direção, enfim, o filho dele, foca muito no trabalho dele. Não conta muito da vida íntima dele, com a família dele, até porque ele foi um cara super ausente. Mas vai dizer que o pai dele não estava muito de boa na vida. Nossa, total. O bicho tipo, era casado, tinha uma família, só que ele falou pra família assim, Oh, vou ficar uns três meses fora aí, só passeando aí pela América do Sul porque eu quero. É, na verdade... E daí a gente vai tentar vender meu material depois. É, na verdade, a gente não sabe se isso é realmente o que aconteceu, né? Porque o filme conta meio que o ponto de vista da família dele. Tanto é que o narrador é o próprio filho, né? Ele sempre deixa muito claro que apesar do pai dele ser um cara ausente, ele sempre botou a mulher dele de um jeito muito único. Ah, até que mostra várias vezes o próprio Sebastião falando dos cabelos da mãe dele, sabe? Toda essa inúteção, tipo, sobre o lado pessoal dele, do como ele romantiza tudo que acontecia no lado familiar da parada, saca? Só que assim, a gente pode estar dando a impressão errada sobre o documentário, tá? O documentário, ele fala muito mais sobre o trabalho dele do que sobre a família dele. Tanto é que começa com ele representando, tipo, sobre a Serra Pelada? Isso, Serra Pelada. Serra Pelada, aí tipo, depois ele troca sobre os índios daqui da América do Sul. Vai mostrando, tipo, sei lá, gasta uma boa meia hora falando sobre a convivência dele com os índios nativos dos lugares, sei lá, inóspitos da América do Sul. O Sebastião Salgado, ele nunca fez um trabalho dele por fazer, tá ligado? Sempre tinha, tipo, um motivo. Ele sempre quis retratar alguma coisa que ele já tinha pensado antes. E o incrível, cara, é que no documentário, eles mostrando as fotos, parecia um filme mesmo sobre Serra Pelada. Ok, vai ter toda a reação dele de como ele se fazia. Sim, cara, é incrível, é incrível. Ô, mas eu tenho uma visão muito ignorante sobre fotografia, tá? Eu tenho que admitir isso, assim. É, eu também, eu conheço. Tipo, quando eu vi, bem no começo, se bem que é o começo da carreira do cara também, né? Que ele vai falando sobre os índios e tal, daí eu tava pensando, tá, ele só tá tirando retratos sobre situações cotidianas, saca? Só que aí tu começa a ver o filme e tu percebe que não, tipo, não é só isso. Ele tá tendo o trabalho de chegar lá, conversar com a galera, ficar no lugar do pessoal pra daí conversar e tirar foto no cotidiano natural. Eu quero que você faça. Exatamente. O filme, ele é muito bem produzido. Ele é muito bem produzido, tá ligado? Tanto é que quando o Sebastião tá narrando a parada, tipo, é tudo em preto e branco. E cara, ele é só cenários lindos, assim. E esse filme te dá muita depressão, porque tu pensa, cara, eu queria ser milionário pra poder viajar pelo mundo de boa. Toda a filmagem do Saramago falando com a câmera... Saramago? Do Saramago. Do Sebastião Salgado falando com a câmera, é bem de perto, tá ligado? Ele é super iluminado e é em preto e branco, tá ligado? E daí tem umas fotos de sobreposição atrás. Isso. Atrás e principalmente eu achei muito massa a sacada da frente, tá ligado? Porque, tipo, ele fica com a foto aqui na frente dele e a câmera tá aqui, ó. E, tipo, ele tá vendo a foto e falando contigo, assim. É muito massa. Então, isso é legal porque ele vai bem romantizando mesmo a parada. Então, sei lá, quando alguém conta uma história boa, tu tá prestando atenção. Não importa se é uma história piada ou qualquer outra coisa que a brega acontecer no vídeo de alguém, tu tá prestando atenção. E daí quando tu vê, tipo, uma foto que te chama atenção pelo assunto que tá acontecendo, que nem as fotos da Serra Pelada no começo do filme, tu quer saber o que aconteceu. Aí ele começa a contar que ele se fodeu pra descer porque ele tinha que descer correndo e tal. Essas coisas te chamam atenção, né? Isso funciona pra caralho a favor do documentário. Lógico, uma coisa que eu achei mais massa de tudo desse filme que eu pensei em falar quando eu acabei de ver e que eu ainda... Meu, é isso que eu quero que fique, assim, da minha impressão do filme. É que, assim, raramente, a não ser em Serra Pelada, mas, tipo, lá ele não ficava conversando com ninguém, tá ligado? Ele não falava com as pessoas. Ao mostrar a fotografia que ele bateu do índio pro índio, eles conversam, tá ligado? Através daquela imagem que ele capturou, os dois conversam, mesmo sem falar a mesma língua. E essa aqui é a pira do filme, tá ligado? O Sebastião foi um cara que conversou com a sociedade sem falar com todo mundo. Eu acho que nós podemos colocar muitos fotógrafos diferentes no mesmo lugar. Eles farão sempre fotos muito diferentes. Eles formam suas maneiras de ver. Cada um em função de sua história. Cara, achei animal que tenham feito um documentário. A produção, por ser metade brasileira e, tipo, contando a história de um brasileiro foda como é o Salgado. Acho que esse filme deveria ser visto por todo brasileiro, assim. Acho animal. Nota pra mim, quatro pretzels e meio. Eu acho que poderia ter ganho o Oscar tranquilamente. Às vezes a gente... A gente sabe que o Oscar, às vezes, tem influência extra-película na lição. Mas, porra, Oscar pra ele, pra mim. Selo de aprovação e vejam esse filme. Não no cinema, mas assistam. Vale muito a pena. Eu vou dar também quatro pretzels e meio. Porque, tipo, eu curto muito ver essas coisas de artistas falando sobre a paixão pela arte, ir atrás do que você gosta. Porque, porra, vida a gente só tem uma, né, cara? Então, se você tá dedicando a sua vida a fazer uma coisa que você não gosta, então toma um tapa na cara e acorda. E é legal ver essas coisas, assim, que, tipo, podem te incentivar algo melhor. E ver que um cara que gosta de viajar, tipo, por mais que traga essa depressão assim, Pô, eu não tenho dinheiro pra fazer isso hoje em dia. Mas é muito legal ver, tipo, o quão gigante é o mundo, saca? Então, a gente, tipo, acaba percebendo o quão pequeno a gente é no grande esquema das coisas. Caralho! Então é isso, cara. Então... Vê, subscribe no nosso canal. Se você gostou do documentário, se você viu algum outro documentário bom, também recomende pra gente. A gente tá aí pra isso. É isso aí.